Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.history Diga, meu nome é Eduardo Guerra Estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS Vou aproveitar e dar um recado aqui A gente voltou com tudo com o nosso podcast do 3DUS O Papo de Eduz Não deixe de escutar E além disso eu também estou no GuildaCast Um outro podcast mais voltado para o pessoal que está começando no hobby Então antes de falar aqui do vídeo Vou deixar essa dica aí para vocês que gostam de escutar podcast O jogo que eu vou falar hoje é esse aqui O Caruba Que foi trazido pela Conclave aqui para o Brasil Ele é um jogo da raba Teoricamente seria um jogo infantil Mas tem muito marmanjo que gosta bastante dele Eu pessoalmente gostei E sou muito ruim Engraçado que tem jogos que a gente é ruim mesmo Esse jogo eu lembro que quando eu estava jogando ele pela terceira vez Estava ensinando ele para a minha filha de 8 e a minha outra filha de 13 Eu joguei com elas e fiquei em último Então tem jogo que a gente é ruim mesmo e não tem jeito Esse aqui no caso é a minha sina Então vou explicar para vocês mais ou menos qual é a ideia do Caruba No Caruba a gente tem esse tabuleiro aqui Nessa parte aqui E aqui A gente vai colocar Então a gente vai colocar dois aqui e dois aqui Quatro aventureiros De cores diferentes Então vou mostrar para vocês aqui Mais ou menos como é que é a carinha do aventureiro Esse carinha aqui Esse meepolzinho aqui Certo E eles tem que chegar Em tesouros Que são essas piramidezinhas aqui Que ficam Vão ficar aqui na parte de cima E nessa lateral Então a gente tem Cada jogador tem no seu tabuleiro Quatro de cores Quatro aventureiros aqui De cores diferentes E quatro tesouros aqui Que eles tem que chegar Que aí vão ter as mesmas cores dele Então por exemplo Você tem um carinha azul Ele vai ter que chegar no lugar azul E como que a gente constrói esse caminho Um jogador Ele vai ter as suas fichinhas viradas para baixo Então imagine que é isso daqui E os outros jogadores Essas fichinhas Elas são numeradas Tá vendo aqui Essa aqui é a 32 Tá Vão colocar essas fichinhas Mais ou menos na ordem Tá Então o jogador Que tem as fichinhas para baixo Ele vai procurar ali Vai procurar não Vai sortear uma ficha E aí ele vai fazer igual num bingo Né Ele vai pegar e falar assim 32 E aí os outros jogadores Vão ter que pegar aquela ficha 32 E colocar no seu tabuleiro Aí vamos lá Sacou outra 29 Aí todo mundo vai Escolhe um lugar Pode colocar em qualquer lugar A ideia é que você vai Vai tentar Por exemplo Montar um caminho aqui Tá Para que os seus aventureiros Né Tem que ficar na Na posição Para que os seus aventureiros Possam Tentar chegar ali Nos tesouros Tá E aí o que você pode Mas os aventureiros Eles não é só montar o caminho Não Eles tem que andar também Então por exemplo Se você descartar essa ficha Ao invés de colocar no tabuleiro Você resolver descartar Essa ficha aqui Que tem três saídas Você pode andar Com um dos seus aventureiros Duas posições Tá É E assim por diante Você tem as fichas Que tem É duas saídas Você tem as que tem três E as que tem quatro Que aí seria aquela cruzinha Né E aí Quem for chegando No tesouro É Aí cada um tem que chegar Na sua cor Né Quem for chegando Vai pegando A pontuação De mais ponto E aí a gente ainda tem Aqui diamantes E peças de ouro Aqui ó Por exemplo Essa aqui ó Essa ficha é o exemplo De uma que tem a peça de ouro Tá E aí eles também podem ir colhendo Isso aí no meio do caminho Tá O que eu tento fazer Quando eu jogo Eu tento montar um caminho Otimizado Que aí eu vou Reutilizar O caminho de um Pro outro Só que Em tentar otimizar Demais Eu acabo sendo o último Chegar nos lugares Às vezes quando eu chego Com o primeiro O pessoal já tá com quase Todos os tesouros Simplesmente Eu não consigo Eu tento otimizar Eu não consigo Jogar esse jogo Tá Eu sou muito ruim mesmo Tá Então assim De um jogo Aparentemente Fácil E simples É Dá pra quebrar a cabeça Bem aqui né É um jogo Muito legal pra criança É fácil de explicar Pra criança Tá É Mas Que você Assim Tem várias formas De você tá colocando Isso aí A ordem que vai sair Né Você tentar Chegar antes dos outros Você pode decidir Tentar fazer um caminho Primeiro Né E E depois se preocupar Com os outros Pode tentar fazer um caminho Igual eu tento fazer Nunca dar certo Né Que vai dar pra todo mundo Passar Tá E aí como varia Essas posições aqui Né Isso aí também vai Dar uma rejogabilidade Nas partidas Né Pode ser que o cara daqui Tenha que chegar aqui Na outra partida Pode ser que o daqui Que tenha que chegar até aqui Tá Então É bem legal Fica a recomendação aí Pra você Principalmente você aí Que gosta de jogar Com o seu filho Né Que é um jogo Que seja bem divertido Tanto pra criança Quanto pra adulto Né Fácil de explicar As regras A recomendação aqui Que eu deixo pra vocês É o Caruba Certo? Um abração Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho